Daiane e Jane, para com essa palhaçada Toda vez que eu chego em casa, você solta a macacada Vuk Tarzan, tá achando que sou boba Mas eu vou te dar-lhe um papo Tu fica com essa onda de pular de galho em galho Chego em casa cansado, consegui dar uma só Mas hoje é diferente Eu vou pego, vou pego, vou pego, vou pego, vou pegando no cipó Vou pego, pego no cipó, vou pego no cipó Vou pego, pego no cipó, vou pego no cipó Vuk Tarzan, pego, pego no cipó Vou pego, pego no cipó, vou pego no cipó Vuk Tarzan Breca, breca, breca não É o bravo de novo Ai droga, ai droguinha Esse ato de Giovanni vai comer tua xerequinha É o bravo de novo É o bravo de novo É o bravo de novo Daiane e Jane, para com essa palhaçada Toda vez que eu chego em casa, você solta a macacada Vuk Tarzan, tá achando que sou boba Mas eu vou te dar o papo Tu fica com essa onda de pular de galho em galho Chega em casa cansado, consegui dar uma só Mas hoje é diferente Eu vou pego, vou pego, vou pego, vou pego Vou pegando no cipó Vego pego no cipó Vego pego no cipó Vego Vuk Tarzan Vego pego no cipó Vego pego no cipó Vuk Tarzan Vego pego no cipó 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 Amém.